WTJ Mármore Distribuidor de Pias e Soleira de Mármore e Granito Para todo o Nordeste, o melhor preço para revenda A WTJ Mármore Distribuidora convida você que é representante na área de armazém de construção Para vir conhecer e fazer uma ótima parceria em todo o Norte e Nordeste Visite o nosso Instagram, está aí no primeiro comentário fixado Tamo junto e é nóis Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, acabamos agora aqui a live do sorteio da Libertadores de 2021 O nosso Palmeiras pegou aí o Defensa e Justiça Universitário do Peru E Independiente Del Valle ou Grêmio no grupo A do nosso Verdão Na minha opinião é um grupo que dá para o Palmeiras passar tranquilamente O único adversário que vai ser complicado será o Grêmio ou Independiente Del Valle Olha bem, estou fazendo esse vídeo porque apareceu uma grande notícia E eu não poderia ficar de fora, mesmo agora acabando a live do canal Verdão Campeão Olha bem, torcedor palmeirense Informação bombástica Luiz Adriano testou negativo para a Covid-19 E viajou para comprar o elenco que enfrenta o Flamengo no domingo às 11 horas da manhã Pela Supercopa do Brasil Informações bombásticas acontecendo nesse exato momento Luiz Adriano está pronto e pode jogar a final da Supercopa É uma boa notícia ou não é, torcedor palmeirense? Mais um atacante que fica à disposição do nosso Abel Ferreira Agora, essa informação é um pouquinho estranha Porque o jogador tinha acabado de testar positivo para o Covid-19 E em pouquíssimos dias o jogador está recuperado Será que estão escondendo alguma coisa? Será que ele ficou afastado aí por conta do acidente lá Que aconteceu no supermercado? Realmente é para ficar estranho Porque quem já pegou Covid-19, vocês sabem muito bem Que não se recupera em pouquíssimos dias não Porque hoje ainda é sexta-feira E quando teve a notícia que o Luiz Adriano testou positivo para o Covid-19 Foi na terça ou foi na quarta-feira Então, três, quatro dias o cara se recuperar do Covid-19 Realmente é para o torcedor achar essas notícias estranhas Muito estranho Mas vamos pensar no lado positivo O lado positivo é que o jogador já viajou para Brasília E vai jogar contra o Flamengo E é um centroavante que o Palmeiras precisa Não que o Luiz Adriano seja esse goleador Esse cracaço, esse matador Mas é um cara que faz gols, que ajuda o nosso Palmeiras E vai ser uma peça fundamental Para o Palmeiras ganhar do Flamengo nesse domingo Às 11 horas da manhã Então, é uma notícia ótima Para o torcedor se animar Uma notícia bombástica E muito estranha Em relação aí do Covid-19 Porque o jogador se recuperou em pouquíssimos dias Então galera, comemora aí Que o Luiz Adriano está de volta E vai poder jogar as duas finais Domingo contra o Flamengo A final da Supercopa E na quarta-feira O jogo da volta contra o Defensa e Justiça Que será também o nosso adversário Na chave de grupo da Libertadores 2021 Então, comenta aí Deixe o seu like E você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal E ajude o canal Veidão Campeão A chegar a 100 mil inscritos Que está muito pertinho Então, estamos juntos galera Fica com Deus Uma ótima sexta-feira E avante, palestra!